Tarobai Esporte te volta para falar mais de Campeonato Paranaense de Futebol. Hoje o Lec joga contra o Toledo em Arapongas às 8 horas da noite, mas você, torcedor, se lembra qual foi o último encontro entre Tubarão e Toledo? A gente vai viajar no tempo porque isso está na memória. O mês era janeiro, o ano 2014, Campeonato Paranaense. O Londrina enfrentava o Toledo no oeste do estado pela terceira rodada da competição. O time da casa até saiu na frente. Mas o Tubarão mostrou porque foi o campeão estadual daquele ano. Empatou com o atacante Alexandre Oliveira, que já pendurou as chuteiras. E virou o placar com o zagueiro Gilvan. Londrina 2x1. Naquele campeonato, o Toledo foi rebaixado após terminar a primeira fase na Lanterna. Janeiro de 2014, Campeonato Paranaense. Está na memória.